Zá, rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Já deixa o like. Por que que tu tá lá embaixo? Por que que tu tá lá embaixo, pai? Calma aí. Aí, beleza. Foi. Ah, agora sim. Já deixa o likezão, rapaziada. Aquele speak, mano. Estamos aqui na Rivoli, onde vocês podem ver lá em cima, comentário fixado. Tá, Rivoli, se você quiser brotar. E eu tô vindo aqui, mano, eu tô vindo aqui com uma notícia muito diferenciada, rapaziada. Notícia diferenciada, como vocês podem ver aqui, rapaziada. Tá escrito torneio aqui em cima, ó. Torneio Slot Della Fortuna. O que que significa Della Fortuna? É italiano? É italiano, cara. Ou seja, tu quer ir pra Itália? Tu quer ir pra Itália? Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou explicar muito breve pra vocês aqui, rápido. Basicamente é um campeonato aqui, tá ligado? De pragmatique, que tem vários jogos, gates e tudo mais. Mano, o top 1 vai pra Itália. É isso aí mesmo. Vai pra Itália, vê um jogo do Inter de Milão. Vocês sabem quem é o Inter de Milão? E o outro é quem? Você sabe quem é? O outro time? Juventus. Não é Botafogo, não, mano. Inter de Milão e Juventus, mano. Então, o primeiro vai ganhar isso daí junto com o acompanhante, tá ligado? O segundo ganha qualquer 15 mil, o terceiro ganha qualquer 10 mil, o quarto ganha 5 mil, o quinto ganha 3 mil e assim vai, tá ligado? Você só precisa fazer uma coisa. É simples. É simples. Mano, qualquer valor que você estiver jogando aqui, você ganhou 5 reais. Vamos supor que eu fui no Velho do Raio e botei qualquer coisinha lá e ganhei 5 reais. Um exemplo, né? Qualquer ganho de 5 reais pra cima, você acumula 1 ponto. Ou seja, se você ganhar 5, você acumula 1 ponto. Se você ganhar 10, você acumula 2 pontos. Ou seja, aí você acumula quanto? 55 das 10 pontos. 55, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Dá 10 pontos. Então, tem esse torneio aqui, rapaziada, que a gente vai começar aqui agora, tá ligado? Episódio 1 aqui no torneio. Vamos ver se a gente fica top 1, mano. Se a gente ficar top 1, nós vamos pra Itália, parceiro. Já pensou? E outra, mano, e outra. O top 10 que for seguidor meu vai ganhar uma viagem pra buzzi. Vai ganhar uma viagem pra buzzi com nós, mano. Então, a gente já vai começar no Pragmatic aqui. Comentário fixado, tá, River? Se vocês quiserem brotar, rapaziada. Pra vocês verem como é que é o torneio, é assim, ó. Basicamente, aqui tem um ranking, tá ligado? Das pessoas e tal. Aí tu vê, pô, de mil, o cara tá com 13 mil. Né, mano? Isso daí não é nada, porque começou hoje, tá ligado? Então, tipo assim, isso daqui é de boa de pegar, mano. Ó, pra tu ver aqui, ó. Ó, rapaziada, o trigésimo. Tá com 70, tá ligado? Então, mano, é suave. Lembrando que até top, é até top 20, mano. Até top 20 tu já ganha, pô. Ou seja, se nós vim aqui, ó, 128 pontos, cara. É rapidinho tu pega isso, cara. Tipo assim, de boa. Então, mano, tá ligado? É mais ou menos isso daí. Então, se liga, rapaziada. O que que a gente vai fazer, mano? Cara, vamos pegar top 1 nesse vídeo agora, bora. Pô, eu tô querendo ver essa melhor forma. A gente tá com 5K de banca. Vamos girando aqui de pouco a pouco pra ver se a gente pega qualquer negocinho. Vai subindo no ranking, tá ligado, rapaziada? Ou seja, bônusinho, será? E falta 13 dias. A gente pega um bônusinho. E falta 13 dias. 13 dias? 13 dias. Ah, tá, é. Falta 13 dias lá em cima. Falei, oxe, dá onde tu tirou 13 dias? Ah, time left. Já ganhamos um ponto. Na teoria aqui, a gente ganhou dois pontos. Tá pegando a visão? Quase dois pontos. Tá pegando a visão? Ah, a gente vai entrar aqui. É minha escória, entendeu? Ó, tem que ser de 5 a bet aqui, né? Ou seja, se eu botar uma bet de 6 reais aqui, tudo que eu fizer, se eu ganhar 6 de volta, eu vou ganhar um ponto de volta, correto? Ah. Então, a melhor opção é você ir aonde? Qualquer... Não, também, mas tu pode ir num tiger, num rabbit. Ah, não, não pode, é pragmatique, é papo reto. Aí, ó. Aí, ó. 15 pontos. Ganhei 3 pontos, tá ligado? Olha lá, 3 pontos, ó. Pegou a visão? Já ganhei 3 pontos. Mano, maneiro. Papo reto, maneiro, rapaziada. Será que se comprando bônus também dá? Ó, acho que dá, testa aí. Deixa eu testar. Se botar 1.500, ou seja... Não sei nem quantos pontos dá, filho. Não sei quantos pontos dá, não. 300 pontos, tá? Será que é só girando? Não vai descobrir agora, troca. Não vai disparado, mano. Vai descobrir agora se é só girando. Vamos ver. Mano, eu botei 600 pontos, tá? 600 pontos de malucos aqui. Mas, vamos ver. Tomara que dê certo. Dê certo aqui, tá bom, mano. Começou mauzão lá na direita, pai. Lá no pior lugar. Começou lá no pior lugar. Lá na Itália, filha. Esse aí veio da Itália mesmo. Lá no Gilberto, filha. Tem que vir aqui, ó. Aqui, ó. Pô, tipo assim, tá pegando a fileira lá de baixo, né, mano? Fazer completo, né? Fazer completo, fazer a filhinha indiana, né? Tá ligado? Tá, por enquanto, tá não indo, hein? Beleza. A filhinha ali, indiana, tá vindo, hein? A filhinha indiana tá vindo, hein, garoto? Nós botou 600. Nós botou 600. Vamos ver se vai contar os pontos. Se contar, estouro, tá? Toma mais um negócio aí. Mano, já voltou. Nós vai forrar, tá? Nós vai forrar, tá? Pegou a visão que nós forrou aqui já, né? Nós botou 600, correto? Nós botou 600, correto? Nós já tá com 700. Vai botar mil. Será? Pô, não voltou, não. Mas tá bom. Mano, 220 de lucro. 220 de lucro, será se contou? Se contou é estouro, tá? Mas eu acho que não, mano. Contou 150 pontos. 150 pontos que nós já tá aqui, parceiro. A gente tá ranking 19. Nós já tá ranking 19, moleque. Aí, papo reto. Aí. Eu vou pra... Mas vai pra Itália, tá? Já vai pra Itália. Eu vou pra França, já em bico na Holanda. Eu vou ficar por lá mesmo, filho. Eu vou ficar lá mesmo, moleque. Vai voltar não, filho. Vai voltar não, vai ficar de lá. No caso de quê? Eu trabalho com internet, meu filho. É mesmo, papo reto. Valeu, né? Se eu botar mais um aqui de 600, vai dar em quê? Mas lembrando que tem vários outros jogos também, né? Nós tem que pegar essa visão, né? Esse bia é 10 reais, entendeu? Entendeu? É, tem essa questão, mano. Lembrando que é só esses jogos aqui, mano. Tá escrito torneio de... Torneio Slot de la Fortuna. Mano, como tem a sua. Tem vários... Pô, tem sugar rush em mil. Tem que ir pra isso. Olha lá. Zerbeza Zayde, sugar rush em mil. Dá pra ir com o Zerbeza Zayde, hein? Não tô falando. Tem vários jogos maneiros, filho. Mano, vamos... Pizza, pizza, pizza. Caraca, maneiro, né? Com o Gatezinho, mano. Tava pagando ontem pra mim, pro Luke. Tava pagando a pampa, tá? Pagou pra ele. Tô te falando. Pagou pra mim. Pagou pra ele. Tomara que pague pra mim e pra ele. Não, botou 300 conto, mano. Não, botou 300 conto. Continua, achei que era só no jogo, mano. Não, tá maluco, bobo. Continua. É pragmatic, é todos os jogos que tem lá. Bora, top 1, filho. Não, vai pegar ele, Matheus. Tá brincando? Aí, top 18. Já vai pra Saquarema. Top 18. Tá boeta. Top 18 já vai lá pra Istambul, filho. Pegar um bônusinho de 540. Bora ver o que que dá. Beleza, um bônusinho de 540. Ih, com esse bônus aí, mano. Não, vai pular lá pra décima, tá? Vai pular lá pra décima. Pô, ele pode começar com 5x, né? Pode começar com 10x, né? Pode ser. Acho que o Norte tomou fumo, tá? Tipo assim, né? Queremos falar muito não, mano. Mas acho que o Norte tomou muito fumo aqui agora. Mas pelo menos nós temos 2 pontos. Você só pensa nisso, tá ligado? Pô, multiplica. O verdinho, o verdinho. Multiplica, multiplica. Vai a gente ganhar muito. Pô, se ele multiplicar, dá pra vir muito, mano. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Pô, não é possível, mano. Mas vem depois, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom. Tamo bem. Tamo bem, tá bom, não. Tá ligado? Ó. Pô, como é que não multiplicou isso aqui? Que isso? Pô, ele tá roubando, tá? Não, não, não. Ele tá roubando muito, velho, do Raio, mano. Muita coisa, muita coisa. Pô, botei... Aí, o roxinho vai pagar, né? Pelo menos. Se não pagar, pode mandar... Mano, esse que é o problema. Tipo, assim, velho do Raio é uma merda, cara. Esse jogo é muito ruim, mano. O jogo aqui velho do Raio é... Não adiantou de nada. Opa, porra. Não sei nem o que é isso aqui que eu tô fazendo. Tá maneiro. Stop if sing win. Stop if cash the crash. Vamos gerar algumas aqui. Vai que nós dá uma estouragem aqui de cantinho. Ver se nós ganhamos qualquer um ponto. Aí, e outra coisa. Se baile, eles vão botar a Copa Torneio PG também, tá? E aí vem a infortunidade, vai roubar o bagulho. Mano, aí nós vamos é firme. Nós vamos tentar ganhar isso aqui, mas também... Pro outro lado, filho. Ó, já ganhei dois pontos. Ó, multiplica. Vai ter um quatro pontos, ó. Pô, se ele multiplicasse aqui com 100x, 1000x. Ó, se ele multiplicasse aqui, dá um levante, mano. Olha lá, olha lá, velhão. Ah, veio depois. 15x, mas tá bom. Mas tá bom. Mantenha, mantenha. Continua. Olha o carro ali em cima. Pô, ele veio depois, né? Esse cachorrão, né? Era pra ver esse 15 anos. Pô, ia deixar o... Pô, ia deixar o... Pô, o macete não tá sendo comprar bônus não, hein, tropa? O macete tá sendo girar, hein? Pega a visão aqui, 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 hein? Quando compra ele sempre trola, mano? O macete tá sendo girar, tá? Ó, o anel. O anel vai multiplicar, hein? Multiplica, por favor, por favor. Quase a gente... Dá um peguinha no ponto. Dá um amarelo, amarelo. Desce, gente. Boa, multiplica, chefe. Desce, gente. Agora. O cara não vai multiplicar, não? Levantou. 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 Levanta o suvaco. Levanta o suvaco. Ah, ele é mandado, tá? Ele é mandado, ele é mandado. Ele é mandado. Eu tô fã pra tu, Matheus. Fã pra tu. Tipo assim, nós tá ganhando ainda os negócios, né? Mas, pô... Mas o bagulho é forrar, filho. Eu quero saber de forrar, troca. Forrar. Nós subimos duas posições. Esse bagulho começou hoje, hein? Começou hoje, agora, garoto. Na verdade, foi mais cedo, né? Meia-noite. Tipo, quando virou, né? Por dia, por dia dezesseis. Ah, tá. Duas semanas, então. E ele vai multiplicar, não, é? Tá podre, é? O multiplicador tá podre, é? Tá podre, o multiplicador, é? Parou. Como que não pagou, anel? Ah, para, para, para. Você já se botou um, velho? Caraca. Ai, que ele tá roubando, cara. Filando, trabalhando. Dois. Filando. Crápula. Pô, se ele paga um bônus índio. Vou mudar aqui, abete. Nossa, hein? Tem que mudar de jogo, filho. Tem que mudar de jogo. Vou mudar de jogo mesmo, filho. Papo reto. Já fui a última aqui, troca. Aí já vai no pomo. Zero versus satis. Mas, olha lá. Nós tá com duzentos pontos, tá? É, nós... Nós começou agora, nós já tá com duzentos pontos, moleque. Começamos agora, agora. Três mil, né? Ah? O que que tem? O Zé Zeus. Olha o jogo ali, Zé Zeus. Esse Zé Zeus é bolado, tá? Vamos mais um desse daqui? Já, pô. Esse jogo é maneirão. Vamos mais um desse daqui? Depois a gente vai tentar recuperar ali num... 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 num outros jogos. Zé Zeus da vida aí, tá ligado? Joga um... Zé Zeus aí é bolado. Já pensou? Nós pegamos um mil x? Pegou a fita? Se nós pegamos esse mil x? Aí nós pegamos pra primeiro, tá? Mano, se nós der um maximinho aqui, esquece, tá? Não é que eu não falo muito, não. Pegamos pra primeiro mesmo, tá? Ó, vinte mil. Pegamos pra primeiro. Cadê? Deixa eu ver se nós conseguimos vinte mil. Dividido por cinco. É quatro mil pontos, filho. Quatro mil? É quatro mil pontos, filho. Se estourar um vinte mil. Cara, por que que eu não tô conseguindo? Ah, tá. Mas a balandragem é só girando mesmo. É só girando, tu viu? Quase veio um ali. É, entendeu? Porque tu vai gastar menos, conseguir o bônus e vai ganhar muito mais pontos, entendeu? Tá ligado? Compensa muito mais cê girando, rapaziada, do que comprando bônus de malucão. Pô, mas se ele pagar qualquer negócio, também é mudança, filho. Mas ele tem que soltar, tá vendo? Um bônus, velho. É inimigo dos... Ó. Tá, beleza. Mas não vou dar de maluquinho aqui, mais ou menos. Sabe o que é que é isso, hein? Véi. Não. Sabe? Eu tô. O bagulho tá aí grito. Desceu o bagulho. Tá vendo? Nós tá ganhando vários pontos, ó. Só estourando, pô. Muito melhor do que ficar girando, mano. Ó, a gente chegou... Nós chegou em 15. Nós chegou em 15 lugar. 15º lugar. Nós tá. 15º? 15º. Aí. E pode descer, tá? Isso! Vamos, parceiro. Vai tomando. Vai tomando. É desse problema aí que nós vamos fazer, velho. Ó, nós tá com 216, tá? 216 que nós tá. Vamos ver. Tá forte, velho. Os caras tá com 3 mil pontos, velho. O cara tá forte, velho. Mas não dá nada não, filho. Dá pra pegar, cara. Tá maluco? Se nós der uma estourada, nós pega, mano. Ah, mas esse cara deu o Max Win, né, velho? Tá entendendo? Vamos ver, 216. Nós tem que dar o Max Win pra ir pra Itália, mano. Ué, mas dá pra pegar, filho. Não é impossível, não. Nada é impossível, garoto. Alião, alguém tem que ir, né? Claro. Quase que ele estourou o verdinho ali, ó. Ah, tá. Deu 40. Ó, caô, pô. Ah, pelo menos a gente não comprou, né? A gente não comprou, olha lá. Eu tava... Ih! E vem mais um. Eu tava com 216, ó. Excelinho. Não contou, calma aí. Tamo em 14. 14, 240. Aí, aumentou um, ó. Pegou a fita. Tô falando que esse bagulho é maneiro. Não é difícil, não, nós pensarmos que era... Ah, pô, tal. É, ele tá jogando com o best de ser, né? Não é... Ah, metusão de 20, entendeu? É, tá ligado. Tá jogando em sapatinha. Assim que é bom, filho. Ó o sabonete. Sabonete, eita! Coraçãozinho, se ele pagasse multiplicador, hein? Cara, tô multiplicando mesmo. Tô o sabonete. Pô, mano, vou te falar assim. É muito melhor do que comprar bônus, mano. É, ganha mais pontos, filho. E se eles não tavam bônus? Ele vai juntando, vai, né, não? É, fez outro paga 50, paga 60. Pô, vamos lá nos Ezeus aí pra ver se não recupera o negócio aí. Bônus 24, 500. Posso fazer? É, tá maluco. Mas aí é papo de, de, de... Pô, de subir muito, filho. Aí ele volta só 200 pontos. Aí não compensa. Mano, é o seguinte. Vou fazer uma loucura aqui. Beleza, já voltou o 10. Ó! Pô, seria bônus de mil, tá? Pô, pô. Como é que nós íamos estourar, mano? Ele é verdadeinho pra descer esse bagulho. Ele é, pô. Se ele começar a descer bomba alta aí, mano, esquece. Nessa bet aqui... Se ele descer bomba alta aqui, esquece, filho. Só porredo. Ó a maçã. Tô falando. Acho que esses jogos, esses jogos aí tá, tá do tirado pra ganhar, tá? Eles tão, eles tão mais rebufadinho, né? É, tão rebufadinho. Que tem várias rapaziadas jogando, tá? De 12. Mano, se nós pegassem, era bônus de mil e duzentos. Pô, nós ia estourar muito no norte, mano. Que velho. Pessoal, eu nem vim bônus. Só vim uma bomba. Multiplicando o negócio em manhã. Ó, toda rodada aqui que eu giro, ele já volta, ó. Eu já ganho um ponto automaticamente, né? Tá vendo? Tá lá. Tá, isso aqui já não foi. Coloquei 20 centavos. Mas se ela se junta no outro, aí se tu ganhar 20 centavos agora, ele tinha um. Não sei. Ó, já tamo em décimo primeiro, hein? Já tamo em onze. Onze. O gerando de quinze aqui é estouro, tá? Se pagar um bônus, mano. É mil e quatrocentos, mano. De quatorze aqui, ó. Fora que ele não veio uma conexão, tipo, descendo vários. Tá ligado? Ó. Pô. Pô, isso aí é global, tá? É, filho. Isso aí é global, mano. Tá, dá esse no primeiro gol. Global. Global da River, tá? Tá pegando. Por isso que eu falo, mano. Tem que pegar a visão. O bagulho começou agora. Ou seja, né? Tem que ver a melhor forma aí. Pô, se ficar em terceiro, terceira conta é dez, né? Terceiro é... É dez mil, filho. Dez mil é o terceiro. É a tua conta. No Nubank. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Ó. Duzentos e cinquenta e oito. Duzentos e cinquenta e oito. Duzentos e oito. Pô, mano. Se ele soltasse um bônuszinho, mano. Pô, dá muito pra vir. É um bônus de mil e quatrocentos, mano. Nós vai alavancar muito, cara. Se ele vir. Papo reto. Dá pra vir, mano. Pô, pior que eu tô sentindo que ele vai vir, mano. Falta vinte rodadas. Deitar a cara. Deitar a cara e soltar um bônuszinho, mano. Mano, se ele pagar esse bônus, nós vai lá pra primeiro, mano. Calma. Mas, pô, nós sobe, tá? E já fica no top o quê? Top sete. É, pô. O sete ganha o quê? Ganha linguiça. Até o vinte. Ó, nós tá top oito. Mano, até o vigésimo tu ganha trezentos contas. Alguma coisa? O vigésimo. Do sétimo ao décimo tu ganha setecentos. É, quinhentos contas, aliás. Aí, aí muda pra trezentos. Aí depois vai pra trezentos. Mas, não dá pra conseguir o negócio de oitava, hein? Eu só quero que pague um. Um negocinho só. Aí eu paro. Parei. Já vi que ele não vai querer pagar. Beleza. Ó, parou de oito, hein? Beleza. O que que nós pode fazer, mano? Nós tá cheio de bagulho lá. Tem universidade, tem... Pô, esses erros aí. Starlight. Mano, vamos nesse Zé Zilz aqui. Agora quem que eu vou fazer? Zé Zilz também. Eu queria ver como é que é o Zé Zilz. Vamos pra gente recuperar aqui só, rapaz. É, tá ligado? Nada ali, né? Zé Zilz. Só pra gente recuperar aqui, mano. Zé Zilz, é. A gente fazia nada a ver mesmo. Isso aqui é pra não recuperar. Mas a banca ficou na viena. Não, a gente perdeu um negocinho. Só que, pô, a gente também tava focado pra pegar pontos, né? Mano, vamos mudar de maluco aqui. Pô, jogo bonito, né? Esse jogo é maneiraço, moleque. Tipo assim, ele aqui, são oito rodadas, né? Ele aqui, ó. São oito rodadas. Ele solta raia? Ele vai... É tipo um lebandite. Aí tem que vir um arco-íris, né? Do lebandite. Dele é um raio que tem que vir. Aí ele vai apagar esse quadradinho aí que tá no final. Ah, tá. Pô, maneiro. Esse raio aí. Ah lá, veio o pote, beleza. Veio o pote. Vai escolher duas vezes, né? Vai de novo, ó. Eita, veio o valor. Multiplador bom, tá bom. Ó, vezes dois. Ah, já tem. Tem mais outro ali, ó. Vezes dois. Vezes três, beleza. Mano, esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom. Já voltou o bônus, tá? Eu botei bônus 240. Já voltou, pô. Pô, pena que não... Fora que veio mais um, ó. Uma pô, de manhã, caraca. Pô, se ele somasse o ponto, nós ia ficar bilionário hoje, mano. Esse jogo é muito bom, pô. Tá lá. Toma. Toma. Eu botei... Mas o jogo é muito bom, putado, louco. Pô, se ele vir um raio agora, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Botei 240, botou 315. Tá bom? Catega, filho. Aí tem esse aqui também que eu gosto de marolar com esse. Esse aqui eu jogo, ele vir um raio. É certo dele vir um raio, né? Ah. Ó, veio bem, tá? Ó, veio bem, tá? Pô, vou te falar, veio bem. No ar é boa, pô. Ah, mas não veio o que nós gostamos. Botão, né? Botão, né? Mas não é assim, nós botou 30, eu botou 62, tá ligado? É. Vou botar assim, ó, soltar lá cada... Sincera. Eita! Ui, ui. Moleque, quase que veio bônus, se vier a CFS aqui, ó. Se vier a CFS é bônus, mano. Ah, nós ia estourar. Botão. Tá bom. Nós ia estourar, mano. Tá nada, tá bom nada. Ah, tomamos, tomamos. Só moeda de bronze, filho. Só moeda de bronze. Opa, porra. 4 mil nós para. Beleza. Pô, veio o mauzão esse aqui, mano. É bem que deu certo, né? Bem que deu certo dele, né? É, eu ganho... Não, mas pode dar merda aqui também, filho. Ah, então. Igual ganho certo. Tipo, de não pagar nada, que eu tô dizendo. Nem um real. Ah, tá. Ah, ah. Tem qual, filho. Se não estourar nada... Tipo agora, botei 120 de novo. Ganhei 72. Aham. Vou botar um de 180, gente, maluco. Eita! Estourando? Será? Estourando, hein? Moleque, estourou. Nós estouramos muito. Nós estouramos muito. Vem, vem, pote, vem, pote. Pote, vem, pote. Boa! Pelo menos um, pelo menos um veio. Vamos, vem mais um. Boa, vem mais um, moleque! Mano, nós estouramos. Nós estouramos mil. Aqui é mil. Aqui é mil, pai. Mais um. Ah, mas ele não veio um multiplicador, mano. Mas tá bom, pô. Tá bom. Tá bom, Leudor, pote, filho. Olha lá. Oito, sete e cento conto. Sete cento conto. Agora eu boto um de 240, maluco. Ou não compensa? Não, não compensa, não. Dá pra ir de 180 de novo, só de... Olha lá, o M3. Olha o vídeo lá em cima, ó. Aí, tá vendo? Opa, pelo menos isso. Multiplicou. Ó. Multiplicou pelo menos. Caralho! Pô, quem dera, filho. Ia deixar forte. Tá bom, tá bom. Perdemos 80. Bem melhor que o quê, tio, velho? Muito melhor, muito melhor, mano. Tem esse daqui também, ó. Esse bagulho ativado, ó. É a chance de vir mais bônus, né? Algumas coisas assim. Aham. Mas eu acho que esse daqui é igual o velho do raio. Eu acho que o maior caô. É. Vamos pegar um bônus aqui. E toma, então toma. Bônus de 600, tá? Bônus de 600. Vamos ver o que dá. Pô, maneirasso, mano. Pô, esse jogo é pica, filho. Esse daqui é igual o Lebandite mesmo. Tem que ir pagando, aí tem que pegar o raio. Pô, velho, ruimzão. Ai, agora. Mas tá bom, tá bom. Um negocinho ainda, ó. Eu pote ainda, moleque. Se tivesse de tudo, pote. Aí ia ser maneiro. Valeu, mané. Pote, pote. Pô, tem uma vez que eu peguei quase tudo, mano. Tipo isso aí, ó. Pô, peguei muito, mano. Os quadradinhos lá atrás. Ficou recheado. Ficou recheado os quadrados. Bavocado. Pô, se vir um agora aqui, tá bom até, mano. Ó, beleza. É, tá. Ó, veio bastante multiplicador, pelo menos, tá bom. E veio tudo pertinho. Olha lá. Veio tudo pertinho, ó. Veio um perto do outro. Olha lá. Ou de 30 de novo. Toma. 60. Deu bom. Deu bom, filho. Mas botou 600, tá? Tá bom, 400. Tá voltando aqui. Só mais um, mano. Mais um, dá babão, né? Tá bom, tá bom, tá mais. Então, como que é? Confia na calca. Vai manter nesse jogo? Confia na calca. Confia na calca. Confia na calca. Vai. Ah, deixa pra lá. Vamos, então. Vamos morrer lá. Mano. Acho que ele já falou um negocinho, ó. Ele já foi, já foi, já foi. Tá tirando e tá botando aí. Tá tirando e tá botando. Toda hora. Vai, vai. Tem, tem dois giros, dois giros. Ó. Pô, não tá ruim, não. Dá pra nós estourar, hein? Moleque, dá pra nós estourar, tá? Dá pra nós estourar, hein? Ah, não veio um pote, não veio um multiplicador, mané. Ó, botou 300, acho que nem voltou. Opa. Eita, botou 500. Tiga. Tiga. Vai mais um ou nada? Mais um, mais um. Ia girar dois, ia girar dois. Aí a minha. Eita. Não se estrepamos tanto. Tá bom. Foi legal, foi legal. Tamo bem. Pote. Pote, então. Se vier pote, não. Ah, não veio pote, mas veio multiplicador. Multiplica lá em cima? Não, é só em volta, só em volta. Mas voltou 300. 36 ml, acho. 36 ml. Vamos mudar um pouco a bet. Paga o Zeus ali, paga o Zeus. Paga o Zeus ali. Ai, que isso. Cara, não veio pote, mano. Ai, tomamos um pouquinho de cutinho. 40, tomamos 40. 40, tomamos 40. O que é que não vai se estrepar, hein, mano? Não vai ser essa não, mano. Não vai ser essa que não vai se estrepar. Ih, arra. A luz vai ser, vai ser essa. Beleza, viu o pote, tá bom. Pelo menos isso. Pelo menos isso, mano. Fica. Não foi tão ruim. Não vai se perdendo, mano. Não vai se perdendo esse negócio. Não vai se perdendo. Para aí, para aí, para aí. Vou aceitar o Red. Vou aceitar o Red. Vou aceitar o Red. Aí, se fosse de 400 agora. Tá correto. Que bocão não foi. Vou aceitar o Red aqui, mano. Vou aceitar o Red. Mas vocês já pegaram a visão, né, tropa? Que, mano... Ah, pegou esse esse? Puta, tem um negócio aqui maneiro, né? Da Pragmatic ali e tal. Que é o torneio. Torneiozinho que a gente vai continuar jogando nos próximos vídeos, se vocês quiserem, né, mano? Então deixa o likezão para nós aí. Não vai pegar esse papo, mano. Papo reto. Ó, estamos com 400 pontos, tá? Nós achava que era muito, mas não é, ó. Já estamos com 400. Esse cara está jogando desde ontem, pô. Direto. Deixa o likezão. Tamo junto, rapaziada, mano. Se vocês quiserem brotar, comentário fixado da River. Tamo junto. E é nó, rapaziada. O Zéus vai voltar, tá? Ele vai voltar. O Zé Zéus. Só se for o Zé Zéus. O Zé Zéus. O Zé Zéuzinho. Tamo junto, o Zézinho, Zéuzinho. O Zé. Valeu, Zé. Valeu, Zé. Tamo junto, meu mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.